Fala galera, aqui é o Yuri e Rádio, cheiro dizendo mais vídeo pra vocês Aqui no programa do Yuri e Rádio Hoje eu tô com convidados muitos top, incríveis Filhos de Damasco, já deem seu like, se inscreva no canal Glória, maravilha, maravilha, boa tarde A paz do Senhor pra todos Yuri, é você mesmo que eu queria falar contigo, rapaz Você é o meu amigo, sabia que você é o meu amigo? Topinho Tem alguma coisa pra nós hoje? Tenho Pode falar Uma entrevista bem top, legal, que vocês vão gostar E a galera do Youtube também Eu tô aqui, estamos aqui juntos Então vamos começar Quantos anos de carreira no evangelismo vocês são? 36 anos de evangelismo Começamos em 1992 Estamos, é mais também, não sei, 36 anos 36 não, 37 anos Olha que benção E qual o maior público que vocês já cantaram até hoje? O maior público que eu tenho até hoje foi lá no Uruguai Onde tinha 15 mil pessoas lá naquela igreja Onde Deus operou maravilhosamente naquele lugar Qual o nome de vocês é pessoal? Olha, o meu nome é Benedito E eu aparecido Qual é o louvor mais antigo da dupla de vocês? O louvor mais antigo da dupla é a cruz É um louvor que nós gravamos no primeiro disco Era, era, era veniu naquela época Então, naquela época, me ensinou a cruz Que fala assim Há uma cruz pra cada salvo carregar Enquanto neste mundo temos que viver Por isso eu peço suas forças, meu Jesus E muito breve vou seguindo devagar Esse é o hino que nós gravamos Primeiro hino que nós gravamos em 1992 Parabéns Os irmãos ainda cantam esse hino nas igrejas? Olha, faz tempo que ela não canta mais Mas ainda está no nosso CD coletânea Esse louvor De vez em quando estamos louvando O povo pé, estamos louvando aí, tá certo? Mas é um louvor que marcou muito a nossa vida Você esquece uma apresentadora chata aqui da TV Zirad A cantora Rosângela Barros Rosângela Barros é muito nossa amiga Rosângela Barros Ela foi a primeira entrevista A primeira entrevista a nós daqui no Zirad Foi a Rosângela É, inclusive eu quero mandar um abraço pra ela Pra que ela pudesse estar conosco Que eu quero voltar junto com ela novamente Fazer outra entrevista com ela Maravilha Sou diretor, deixa, né? Sou diretor, deixa ela estar aqui junto Brincadeira, eu gosto muito dela Ela também e ela está me devendo sorvete Filhos de Damasco Hoje, vocês sabem que hoje A Rosângela é diretora da TV Zirad Meus parabéns Porque ela merece Meus parabéns Ela merece Inclusive, ela mandou meu pai embora E é verdade É verdade E ele foi? Ele foi? Oh, que pena, que pena Brincadeiras à parte Qual o ministério de vocês? O nosso ministério é a Assembleia de Deus Ministério de Missão Meu pastor é um pastor Osmar Um pastor abençoado Aonde tem dado o espaço pra nós adorar o nome do Senhor E alguém acabou me contando Que eu estou sabendo Que vocês também estão de CD novo Vocês poderiam falar um pouco desse CD? Foi uma luta pra gravar esse CD Mas hoje está aqui presente Então, inclusive, estamos fazendo aqui Um clipe aqui no Estúdio Zirad Aonde vai ser apresentado pro mundo todo É um louvor que vai ficar marcado na nossa história Aqui tem louvor pra moço, pra moça Tem louvor pra idoso E tem louvor também pra jovem Então, tem louvor pra tudo Então, é um louvor que está quentinho Quentinho na hora aqui Se você precisar E quiser encomendar pra nós É só ligar Posso dar o telefone aqui, Yuri? Pode Então, eu vou dar o telefone É 11 Você é São Paulo 952-08-10-59 Vou repetindo 11-952-08-10-59 Você liga E nós entregamos o CD pra vocês Amém? A faixa de trabalho do CD é firme e constante Então, inclusive, esse CD aqui, Yuri É um CD que entreguei pra uma jovem Uma jovem relacionada Ela tá aqui derrata Até o nome aqui Naquele nome aqui, Dudinho Ela vai pegar aqui, sabe? Sabe o nome dela? José de Navarro É isto, rapaz Você tá esperto Tá bom, é isso mesmo O José de Navarro tá ganhando esse CD aqui Novinho, zerado E vocês poderiam cantar um pedacinho de alguma música desse CD? A gente pode, sim Pode cantar um pedacinho da música É, inclusive, acabamos de gravar agora Só um pedacinho, só mesmo Uma palhinha É assim Firme e constante Parabéns, que louvor abençoado Filhos de Damasco Com quem vocês já dividiram o palco? Os Galileus Lá em Goiás Isso Aonde nós tiramos louvando a Deus Num grande congresso Aí, dividindo o palco lá naquele lugar E também com o Vota Verdade Voz de Verdade também Dividindo o palco também com a Voz de Verdade Em Barueri Amém Obrigado pela presença Vou finalizando mais um programa do Yuri e Raj E hoje meus convidados foram Filhos de Damasco Filhos de Damasco, voltem sempre Amém Voltamos sim Pode ser que voltamos aí Obrigado pela presença Eu digo obrigado pra você Pela entrevista Que vocês me nos entrevistaram E é um amor Que eles estão aqui por você E também se você quiser Ser meu entrevistado Faça contato com o meu canal Valeu galera Até o próximo vídeo Obrigado por tudo Até o próximo vídeo E obrigado Filhos de Damasco Obrigado Obrigado